e os dois rios e nenhum se mistura o que eu falei que ele atacou mas muito velho é muito aí aonde ali ó rapaz mas é muito peixinho tá peixão atacou e aí ó e aí 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 ó o que que é isso é piaba doido é um milhão e meio cê viu e bora só é muita pior peguei um bocado meu deus do céu e pegar sua piranha ou regaçou tudo cortou tá tá bom tia desculpa aí eu tinha umas 30 piranha aqui dentro você tá doido vamos entrar rapaz piranha comendo muita piaba rasgou o atarrafo de tiago todinha rapaz a tarfinha piabeira em eu achei que era outra coisa arregaçou tudo aqui ó tá rápido é muita piranha acho que até a corda cortou rapaz tinha uma dúvida e quem tinha água e agora eu quero bagaçar olá que é piranha a mãe corralada que esse canto ali ó e hoje não vai ser comida de piranha em peguei bora bora vai desde aqui ó vai até onde é aquele mato lá e hoje não vai ser mordido tô brincando e eu tô aqui aba aí ó e o acelera agora ali ó e por aí dentro levante olha que é piaba, é brumatã? é piaba? é tapar para terra, cd, curvina, cd, curvina, tudo que é peixe que tem aí olha, muita piaba, vira aí primeira redada oi, aqui meu pé cheio de piaba, vai, vai levanta, levanta cê é doido pra mim não trai não, Rai, na moral na que eu vi ela pulando eu já sabia que era ela cê viu, eu pra mim era uma trai rapaz oh, é daquela rendalha né rendalha, não sei Rai rapaz, a chave não ficava grande essa daí não o tamanho aqui tá é mesmo rapaz, desse tamanho aqui eu nunca vi não bonita né Rai dessa espécie aqui, é antilápia mas não é é diferenciado ó é, bonita tá rapaz, eu gritei um pouquinho tá olha aí pessoal, cê é doido, ó o bocão é quase um quilo né, bonito olha lá, aí galera ó rapaz, vida, aí o povo chora 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 talvez se divertir hoje olha rapaz, meu peixe puro nós já fizemos um filtro agora ali de trás né, na barriga não cabe mais nada não tem ninguém passando fome verdade nem olhamos o resto da raiz rapaz, foi mesmo agora já era bora bora levanta tem não Linhares tem peixe, ó tem um peixe aí tem só um bocado tem só um bocado tem só um bocado eu falei que não ia ter não né ai, tô rouco depois da tilápia rapaz tu vira pumbaca e e cumbaca e Tuvile cambuche e o cambuto por agora é o peixe no meu pé pulou uma tilápia tilápia passou na minha cara Fecha aí Fecha aí Outra aí Duas Tinha duas, Raí Falei com você Uma pulou E a outra ficou Duas tilapes A boca Ó a boca Tá cheia de filhote Quer ver, ó Casal? Falei Ovo puro Tá, então solte, Raí Cadê? É, tá com a boca Chega de estar estufada aqui, ó Ó lá Nossa, é mesmo Solta ela, Raí Casalzinho, rapaz Tava namorando Fecha a boca Vai embora Fazendo tilapinha Já fez Agora falta chocar Só Como é que chocar ovo dentro d'água? Bota nada, nada, nada Peguei Aqui Opa Lá fora Vai, volta Levanta aqui Porque não tem jeito não Aqui é a peneira, amor Ó a piranha, velho Você tá doido Já foi embora também Foi não Tá aí Vamos tirar ela aqui Feixe puro Ó o tamanho dos cambutão E o tamanho dos cumbacos Ó o buraco que tá na rede Cuidado Pera aí, minha filha Ó o peixão pula olhando tilápia Você viu, Raí? Que susto Dá esse grama Cuidado Isso aqui é bater Rancou o pedaço É Olha Ela vira pra pegar Vira Isso é um vacilo O cara dá Mas falando que eu fui soltar Um esses dias lá no rio lá Me crampou o dente aqui Aqui, ó Dentinho dela ali, ó Estrada Então nós pega O que dá noce é jogar e virar a mão Deixa eu dar ele mesmo Nós vamos Nossa senhora aí Tem peixe passando com o meu pé Tem Olha o tanto de peixe tem Nem mostramos, né? Não Olha o tamanho dos cambutos Gigante Bora virar Vamos lá atrás Pegamos ela, velho Ó Tá com cara de filhote também, hein? Certeza que tá Certeza Mostrar que agora que tá, ó Levantar a peneira Cuidado, mãe Eu acho que ela não tá não, Raí Eu vi a boca dela já Não tá não, mas Eu largou ali Porque olha aqui como é que tá, ó Cheio aqui, ó Cadê? Ela guarda aqui, ó Como é que fica? Fica tipo uma Uma bolsa, ó Uma bolsa pra baixo Rapaz, hein? Hoje foi o dia da tilapia, hein? Filé demais, né? Três já, né? E é gigantesca lá em cima Foi, aquela é bruta, hein? Peguei a minha traída também, não Vai Vai Aqui que tem vez Ó Olha lá aí E agora é Ó o grumatão Grumatão? Levanta aí, levanta aí Falei que não tinha pegado nenhuma Primeira vez que eu pego curimbo aqui nesse lugar Sério, Raí Primeira vez Então, sempre Olha lá Eu falei que não tinha pegado nem uma traíra Nem uma traíra, olha aí, ó Aí a traíra Olha que linda E aqui é uma curimbo, ó Deixa eu ver Toma, troca de peixe Aí Voltou pra você Rapaz, olha aqui Uma curimbo e uma traíra Tamanzinho dela Bonita, né Raí? Olha a traíra Rapaz, Raí Aí é bom pro lago, hein? Limpa Limpar lago, não existe O gambute Eles falaram que cascudo limpava Agora igual o curimbo não tem não Não tem não Se você ficar no lago Ah, pula muito O cascudo é preguiçoso Eu cortei até minha peixe aqui Espera Puxa aí Olha a tilápia Outra Outra Duas 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 tilápias Falei, tinha que ir mais um peixe Ah, vai estar com ovo na boca Esse jeito não Cortei minha cara aí Pra limpar Rapaz Ah, botou pra fora Ô dó Solta, solta, solta Virou pra tudo na boca Um monte de ovo, velho Solta ela Solta aí Rapaz Ninguém vai saber Não tem outra ação aqui Oh, levanta 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 Olha o tamanho Piranha gigante Você tá maluco Levanta a jogar Deixa ela fundar não Isso Você é doido Essa Essa tá aqui Tá bagaceiro Você tá doido De jeito Mas não aguenta o peneirão não Peneirão tá parecendo Tomar um tiro Todo furado Rapaz Aqui toca o dedo Você tá doido Você corta o dedo Do cara Forinha Forinha Olha o peneirão A situação Galera Olha o tamanho Da piranha Olha o buraco Se isso aí pegar Se a gente bater Nela Tá morre Igual cachorro Cadê o matinho Esse aqui Vamos ver se corta Corta Ai meu Deus do céu Tá preguiça Olha lá Ó Você tá maluco Ó Olha Alicate Esse aqui usou pra cortar o cabelo Bota o cabelo aí Já agora Você agarrar no couro da sua cabelo Filma aqui Rafa Quer não Quer não O cabelo tá caindo Cortando o cabelo Sujo Quer não Vai morde Os índios dava pra cortar o cabelo Ia provar que é agora Mas deve arrancar ela Ser morta né Vai miserável Arrancar os dentes Vai lá Isso é um aviso Olha a câmera Só o barro Bora Levanta Pironha Tamanho da traíra Meu Deus do céu Pironha igual cachorro É Rai Dá um sinal Rapaz Tá maluco Olha o tamanho da traíra Rapaz Se dá pra ver As piranhas na hora Gemendo E olha o peneirão A bagaceira Olha isso Trairão Olha Olha Que cepa de traíra Que cepa de piranha Tem outra ilha ali Olha lá Piranha Traíra Olha aí Pessoal Você tá doido O peneirão hoje tá Bagaceira Eu vou falar a verdade aqui Lá no fundo Tô com um pouco de medo Só que a piranha Se ela bater na sua mão Ela morde Arranca a porta A piranha desse tamanho Cepa o dedo fora Porque ela Olha os peneirão Ela não ataca ninguém Mas se ela sentir ameaçada Olha isso aqui Aqui Ela vai metendo boca Metendo dente E aonde pegar já era Olha a prova daqui Olha Isso aqui podia ser nossa mão Olha Olha que buraco O negócio é bagaceira Mas vamos dar Vamos mostrar pra encerrar Não Vambora Vambora Só pra ver se eu ia falar alguma coisa Mas vambora pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like E se inscreva no canal Porque a pescaria hoje foi Das boas Tilapona Trairona Piranha bruta Foi bagaceira Foi boa Então Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto